Música Eu mudaria o pensamento das pessoas de que um ser humano é inferior ao outro. Para a mudança do mundo, eu continuaria investindo em projetos sociais. Para mudar o mundo, eu passaria conhecimento, porque eu acho que para a gente mudar algo, a gente precisa conhecer primeiro. Mudaria o mundo ajudando os moradores de voos e as crianças a todo mundo. Eu jamais mudaria o ambiente. Eu mudaria o modo de pensamento de algumas pessoas. Para mudar o mundo, primeiramente, eu mudaria o que eu penso e o talento de mim. Para mudar o mundo, as pessoas que eu acho que mudarem as pessoas pensarem o mundo. Para mudar o mundo, eu mudaria a educação e colocaria todos no horário de sós. Muito obrigado, Nantanhoel, pela sua contribuição. Muito obrigado, Keith e Fernando Alvito, pela contribuição. A Diária do Márcio Bosque, pela contribuição. Eu queria agradecer a Vanessa Cardi pela sua contribuição. Obrigado, Ernesto Picoína, pela sua contribuição. Obrigado, Gabriela Marques, pela contribuição. Eu queria agradecer a Débora E pela contribuição. Muito obrigado, Felipe Balabão, pela sua contribuição. Obrigado, André do Quermão, pela contribuição. Muito obrigado, Yara Thomas Bosque, pela contribuição. Muito obrigado, Marina Bendit, pela contribuição. Eu queria agradecer a Mola Kaki, pela contribuição. Obrigado, Fernanda Cabral, pela contribuição. Obrigado, Gabriel Santoro, pela contribuição. Eu queria agradecer a Daniela Lima, pela sua contribuição. Eu queria agradecer a Renata Kaki, pela contribuição. Obrigado, Luiz Tuan e o Brasão, pela sua contribuição. Obrigado, Ana Flávia, pela sua contribuição. Obrigado, Samir Iberman, pela contribuição. Obrigada, Bárbara de Paula, pela sua contribuição. Obrigado, Gabriela Saborowski, pela contribuição Obrigado, Guilherme Dixante, pela contribuição Obrigado, Márcio Alcalá, pela sua contribuição Obrigado, Tavata Miragli, pela sua contribuição Obrigado, Felipe Schuster, pela contribuição Muito obrigado, BVS, pela sua contribuição Obrigado, Ricardo Rodrigues, pela contribuição Obrigado, Johanna, pela contribuição Obrigado, Michel, pela contribuição Obrigado, Arthur Blah, pela contribuição Obrigado, Sérgio, pela contribuição Falei!